E para muitas mulheres que sonham em ser mãe, a hora de amamentar é algo precioso. Isso sim, cria laço entre a mãe e o bebê. Mas também é um momento desafiador, porque às vezes o leite não desce, o leite pode empedrar e a pessoa pode não conseguir amamentar. Então a gente foi conferir aí algumas dicas para facilitar esse processo tão precioso. Vamos conferir juntinhos. Amamentar é um ato de amor e de muita intimidade entre mãe e filho. Mas também pode ser algo desafiador na vida das mulheres. Estudos apontam que em médias brasileiras amamentam por apenas 54 dias, sendo que o ideal seria pelo menos 6 meses. E para facilitar isso, hoje em dia existem adoulas, que acompanham da gestação até o puérpero. O que vai auxiliar essas mulheres no sucesso do aleitamento é o conhecimento, a informação. Então buscar uma informação de qualidade, como identificar os sinais de boa pega, o que fazer depois com essa chegada do bebê é o que vai de fato impactar nesse sucesso do aleitamento. A pojadura, que é o termo técnico que nós utilizamos para a descida do leite, ele vai ocorrer em torno de 72 horas. Então 4 dias depois do nascimento do bebê. Independente se foi parto normal ou cesariana. Existe esse leite inicial que nós chamamos de colostro, que ele é extremamente importante, rico em nutrientes, vitaminas e principalmente imunoglobulinas, que vão atuar no sistema imunológico do bebê. O colostro ele já sustenta, mas ele não tem aquela parte gordurosa do leite, que faz com que a criança ganhe peso. Então o leite mesmo, aquele leite de transição, aquele leite mais gordo, mais branquinho, em torno do quarto dia do pós-parto é que de fato vai acontecer. Tem aquelas dicas que a avó, a sogra ou uma amiga podem dar de tomar aquele chá, um banho quente ou massagear a mama para ajudar nessa descida do leite. A doula explica que o principal é ter muita hidratação, uma alimentação equilibrada e também um sono adequado. E depois sim, que o leite descer, é importante ter os manejos com o bebê. O bebê precisa estar em contato com a mãe direto. A gente sempre fala barriga com barriga. Então não é a mãe que vai até o bebê, é o bebê que vem até o seio. Uma outra dica é observar se o queixo do bebê encosta no seio da mãe e se a boquinha fica entreaberta, como se fosse uma boca de peixinho. O lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo, e que de fato ele consiga abocanhar toda a parte da auréola da mama e não apenas o biquinho que é o mamilo. Quando a mãe consegue identificar esses sinais de uma pega correta, ela não sente dor durante a amamentação, isso é importante frisar, a amamentação não pode doer. A gente consegue prevenir as fissuras, corrigindo o posicionamento e pega do bebê. Agora, se porventura acontecem essas fissuras, o que nós devemos fazer? O que a evidência científica mostra, os estudos, e a própria Ministério da Saúde recomenda, é estar passando o próprio leite materno. Então, o leite materno é tão rico em propriedades cicatrizantes, que a mulher pode estar passando o próprio leite, deixando o mamilo à mostra, secando, utilizando aquelas rosquinhas, evitando abafar para evitar, inclusive, a proliferação de bactérias e, consequentemente, surgimento de algumas doenças, como a candidíase mamária. Isso já vai ajudar nessa cicatrização. E mesmo sendo mãe de terceira viagem, a Ana Caroline decidiu ter a ajuda da doula, Érica. E ela garante que isso foi muito bom nessa fase, nesse desafio de amamentar. As três experiências foram uma diferente da outra, bem diferente mesmo. A gente disse que no segundo vai ser mais fácil, ou no terceiro vai ser mais fácil, vai tirar de letra, e não é assim que acontece. No primeiro eu não tinha tanta informação, e eu acho que essa foi a principal diferença de um para o outro, do primeiro para o segundo, porque na primeira eu não amamentei, amamentei apenas um mês e meio, e não tinha essa informação, não fui atrás de me informar, então acabou que ela desmamou. E no segundo eu já fui muito mais atrás dessa questão da informação mesmo, e eu amamentei ele, amamento até hoje, quando ele pede. Ele tem três anos já, e ele ainda mama quando pede, assim, poderia dar muito mais, mas como ele já está grande, ainda não consigo dar tanto, né, porque já tem a outra pequena. Mas se por ele, assim, eu continuaria até, sei lá, quando. E aí com ele eu me informei mais, consegui amamentar já esses três anos, e aí a Ana Luíza veio para dizer assim, não, você achou que estava tudo certo, e não é assim. Deu uma machucadinha, mas aí a gente ajustou e deu tudo certo, e eu acabei que tive também a candidíase mamária, que era uma coisa que eu não conhecia, e passei a conhecer ali com ela. E aí tive que tratar isso também, a questão do peito ficar um pouquinho molhado ali, e acabou que veio com, por causa da minha imunidade estava um pouquinho baixa, acabou que veio isso e eu não conhecia. Então foi uma das coisas que foi bem difícil, é uma coisa bem complicada que eu não conhecia. A informação eu digo que é tudo, né, para uma mãe, porque a gente, sendo de primeira, de segunda, de meagem, a gente sempre tem que ter essa informação, porque as coisas vão mudando e se atualizando. Então eu percebi que, tendo uma profissional, eu conseguiria alcançar o meu objetivo, né. E além da ajuda profissional, também é importante ter a ajuda dos familiares. A rede de apoio facilita essa fase do puérpero. Inclusive, este é o tema do agosto dourado deste ano. A amamentação em todas as situações de desigualdade das mulheres, né. É um assunto que a gente vem fortalecendo ano atrás ano. Para que a gente traz uma campanha, seja ela qual for? Para poder fazer as pessoas que não estão dentro desse ambiente da amamentação e da gestação, entender da importância, né. E de, pelo menos, se não vai poder ajudar, de alguma forma, não julgar ou não complicar ainda mais, né. A situação da pessoa que está aí lutando por uma amamentação. A amamentação, ela demanda bastante da gente. Até quando para de amamentar, tudo é a mãe, né. Quando começa é um desafio, quando está amamentando é um desafio, quando vai parar é um desafio também. Então, acho que é isso, né. Mas é gratificante e, com certeza, não troco por nada. É muito lindo, né. A gente agradece as doutoras que nos ajudaram com esse assunto. E também a Ana Caroline, que é a mãe. E a Ana Luíza, que é a pequenininha aí, que já estava toda faceira aparecendo na TV. E por aqui, a gente segue neste tema de Agosto Dourado. Vimos na matéria sobre a importância de cuidar da alimentação, do sono e ter alguns manejos com o bebê. Porém, além de tudo isso, é importante estar atento à saúde mental, pois ela pode também afetar nesse processo de amamentação. Quem está conosco para ajudar a entender isso é a psicóloga Bruna Bertolo. Bruna, bem-vinda ao Ver Mais. A gente já comentou aqui que não somos mães, mas psicologicamente, qual é o sentimento de amamentar para as mulheres? Tudo bem? Tudo bem. Que bom retornar aqui. É muito relativo. Vai depender muito da experiência de cada mulher, né? De modo geral, se fala que amamentar é um ato lindo, maravilhoso, e sim, não discordamos disso. Mas a gente sabe que por ser uma experiência muito individual, nem todas as mulheres conseguem passar por essa fase de modo positivo. Então, isso vai ser realmente muito relativo de cada mulher, esse sentimento de amamentar seu filho. Mas independente disso, qual é a importância do bebê e da mãe dessa relação? Porque tem gente que diz que é ali que começa a criar um vínculo de afeto entre eles. Isso é real? É real. É uma sequência, né? Porque o vínculo já se inicia na vida intrauterina, né? Depois que o bebê nasce, a questão da amamentação, para além da questão alimentar, nutricional, tem a lógica da criação de vínculo, sim. Toda amamentação, ela não envolve só a questão do leite, ela envolve todo um conjunto, um funcionamento, assim, que você toca no bebê, você tira um tempo para ele, ou seja, tu dispensa amor, afeto. E a criança se sente amada, ela se sente protegida, por isso que esse vínculo, esse momento é extremamente importante para esse indivíduo se constituir enquanto um sujeito, de ter esse investimento amoroso, afetivo dessa mãe. De tempo, né? Entre a mãe e o filho. E a gente sabe que para a mãe, principalmente as mães de primeira viagem, mas a gente viu ele no caso da Ana Caroline, que buscou ajuda no segundo e terceiro filho, às vezes é difícil de ter esse tempo, de buscar informação a meio de toda uma vida nova, de ser mãe. Qual é a importância disso e também de cuidar da saúde mental? Como isso pode atrapalhar ali nesse momento de amamentar? Sobre a importância da informação, é fundamental, e eu gosto de frisar que no SUS, hoje aqui a gente conta com grupos de gestantes, grupos de pericultura, que é aquela fase, né, depois que o bebê nasce, porque as enfermeiras, os médicos, nós enquanto psicólogos, que também atuamos no SUS, nós estamos preparados para informar, para orientar essas mães e os pais também, eles também fazem parte desse momento. Quando uma mãe, ela não está psicologicamente bem nesta fase, naturalmente vai interferir na qualidade da amamentação, não necessariamente na qualidade do leite, em questão nutricional, isso é um outro aspecto. Falando apenas da questão psíquica, realmente, né, a questão da sobrecargo, parto, realmente nem sempre é da forma como... Eu ia perguntar isso, a questão ali de ter tido uma gestação mais difícil, parto difícil, afeta também? Pode afetar, né, toda questão hormonal também, né, mas uma questão fundamental é a rede de apoio, como que essa família está se posicionando em relação a esta mulher, que antes gestante, agora então lactante, puérpera, né, que rede de apoio que ela tem, né? É cansativa, assim, né? É uma pessoa que depende completamente de você. Essa mãe, ela tem que se entregar para essa criança, porque essa criança não sobrevive sem ela, né? E em questão a essa rede de apoio, inclusive é o tema do Gosto Dourado deste ano, falamos ali na matéria, é trabalhar com essa rede de apoio para ajudar. Mas a gente sabe que às vezes a rede de apoio quer ajudar, acaba atrapalhando, os mais antigos têm aquela coisa de, ah, o meu leite descia, faz isso, a gente até brincou ali de tomar chá, comer nega maluca. O que essa rede de apoio deve e o que não deve falar e fazer para a gestante, para a puérpera depois? Tem que sempre analisar se essa gestante está dando uma abertura para receber ajuda. Eu entendo que muitas vezes é numa lógica do afeto, do amor que se tenta passar essas orientações, mas não significa que todas elas estão corretas. Por isso que eu reforço muito, essa rede de apoio, inclusive, pode incentivar essa mulher a procurar um serviço de saúde, onde tem os profissionais capacitados de passar bem certinho as orientações. Às vezes, na melhor das intenções, se passa a receita de um chá, quando vai ver o chá, não é nem adequado. Eu fico com excesso de dicas, mas aquela mãe, ela só gostaria de se entregar para o filho dela e naquela questão afetuosa desenvolver a relação mãe e filho, o excesso de presença pode prejudicar. E a relação ali do pai, você comentou que ele é fundamental, agora é dia dos pais também neste domingo, qual a importância do homem estar ali ajudando até no momento de amamentar, ajudar ela a ficar em algum local confortável, dar uma água talvez para ela? Com certeza. A gente fala que dentro de um ideal, o momento da amamentação, deveria ser um momento mais de calmaria para aquela mulher. E a gente já sabe que nós mulheres, a gente está sempre com um olho aqui e outro lá, olhando numa bagunça ali, querendo limpar a casa. Talvez isso, deixar com que essa mulher se entregue para o filho naquele momento para não ficar se preocupando com outras atividades. Que ele faça, então, a parte dele de um cuidado com a casa, de ver se essa mãe realmente precisa de um copo d'água, se ela está com fome. São formas já de participar. E tem mulheres que, por questões hormonais, às vezes, a questão do parto, acabam não conseguindo mesmo amamentar. A gente falou ali que a média de 54 dias das brasileiras conseguindo dar de mamar para as crianças, a gente sabe que é muito pouco. Mas, nesses casos, qual é a dica para a mãe não se culpar? Porque, às vezes, a mulher acaba se sentindo até menos mãe por não conseguir amamentar, principalmente as que criam muito. O que fazer nesses casos? Você sabe que hoje está muito em alta os perfis em redes sociais mostrando a maternidade real. Eu questiono muito que maternidade real é essa, né? Então, por isso que eu reforço a questão da informação, sabe? Você não vai ser menos mãe porque, por algum motivo, você não pode colocar teu filho no peito, amamentá-lo desta forma. Então, assim, a amamentação no peito, ela é excelente, ela é fundamental, mas não é a única forma de amamentar teu filho. Existem outras formas de você nutri-lo, né? Então, a informação em locais adequados e seguros é extremamente fundamental nesse momento para se desmistificar toda essa questão da maternidade, que a gente tem muita fantasia, né? Muita romantização por trás do que é ser mãe. E isso precisa ser quebrado. E, Bruna, para finalizar, você atende no SUS aqui do município. As gestantes, as puérperas, as mulheres aí que já têm até os filhos maiores, onde podem procurar ajuda, quais são os grupos, quais são os serviços. A porta de entrada é sempre a unidade básica de saúde do bairro onde ela mora, da região, né? Que é correspondente ao endereço dela. Temos enfermeiros, médicos, nós psicólogos também estamos lá. E cada espaço tem de tempos em tempos os grupos de gestantes, com médicos, enfermeiros passando orientações muito importantes, não só sobre amamentação, né? Outros assuntos também. E é um local, assim, fantástico, porque a porta é aberta, né? Você pode chegar e pedir uma orientação para a tua enfermeira, ela vai conseguir te acolher e te orientar.